Você sonhou com o registro de água quebrado? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Sonhei que o registro d'água tinha quebrado e derramava muita água E eu tentava consertar e não conseguia Bom, então, esse sonho provavelmente está falando pra você Que você precisa ser humilde e reconhecer que precisa de ajuda Pra resolver um problema complexo Porque esse registro ali, se você tem o controle sobre ele Você controla coisas complexas Mas uma vez que ele está quebrado Então você não está tendo controle sobre sentimentos e emoções Você não está conseguindo lidar com coisas muito importantes demais Num projeto Saber lidar bem com sentimentos e emoções é crucial Muitas pessoas perdem grandes oportunidades Porque não tem controle sobre sentimentos e emoções E em algum momento isso aflora Demasiadamente causando enormes problemas pra vida da pessoa Essa água ali pode representar oportunidades Pode representar dinheiro Pode representar desemprego também Por quê? Porque você não está tendo controle das emoções e dos sentimentos É preciso ter uma psique bem equalizada Ferramentas como meditação PNL Programação neurolinguística Hoje em dia nós temos muitas ferramentas que impactam positivamente No melhoramento que devemos fazer ali No autopolimento Então Exatamente lá no registro É que houve o problema Então Você precisa resolver um problema na fonte Mas é um problema ali que exige conhecimento Aquele ditado que fala assim Se conselho fosse bom ninguém dava de graça É um ditado mentiroso Então qual é o meu conselho pra quem sonha nesse sentido? Seja muito humilde Admita que precisa de ajuda Tá? Porque a Bíblia fala que Haverá generosidade e misericórdia com aquela pessoa que confessa os seus pecados E os abandona E também é bom ser muito humilde e reconhecer que precisa de ajuda Porque também está escrito no livro de provérbios Que a pessoa ela pode ser quebrantada subitamente sem que haja cura Ali Uma vez que ela venha a endurecer a serviço por ser repreendida Diz assim o livro de provérbios precisamente Aquele que uma vez repreendido endurece a serviço Será quebrantado subitamente sem que haja cura Por isso humildade é crucial para o sucesso daquilo que você precisa Completar Acabar, realizar na sua vida Porque muitas vezes a pessoa na falta de humildade Acaba se interiorizando demais E isso dá força A vozes exteriores que vão lá no pavilhão mental Soprar Faz assim, faz assado Mas nada é pro bem do ser humano E a associação com outras pessoas bem intencionadas Pessoas experientes Pessoas sábias Vai livrar você de grandes mares E de grandes prejuízos Pode ter certeza Conselho é bom e ele é de graça O problema é que as pessoas quando precisam de conselhos Se aconselham com qualquer um E daí não vem a somar Tá, então Esse é um sonho de simples interpretação Tem algo que está fugindo do seu controle Pela ineficácia no trato consigo mesmo Pensamentos, sentimentos e emoções Ali Aqui embaixo na descrição deste vídeo Eu tenho um link que leva você para uma página minha No Blogspot Onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa Porque torna a sua busca bem ágil Bem prática Obrigado por o seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Significa que você Vocês são Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito, muito amor Se você tivesse conseguido consertar Esse registro Então você não precisaria abrir Os seus assuntos com terceiros Mas infelizmente você precisa sim Muitas vezes a gente precisa infelizmente Chegar e abrir o nosso coração A nossa mente como alguém Mas como eu estou falando Cuide para não pegar as pessoas erradas Para acompanhar você nessa jornada Nessa resolução de problemas que você tem Se você tivesse conseguido resolver Esse problema ali do registro Então você seria uma pessoa autossuficiente Mas a verdade é que não existe a pessoa autossuficiente E a independência é algo que não vem a somar Porque o ser humano fica extremamente egoísta A partir do momento que se torna verdadeiramente Realmente independente Então a associação com os demais Nos torna melhores e maiores E mais de encontro Ao que o Mestre Jesus Cristo espera de nós Prezado internauta Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos Muita gratidão mesmo 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 Muita gratidão